De quinta-feira passada até ontem, o Bom Dia Lagoas exibiu uma série de reportagens sobre a situação do complexo Lagunar aqui da capital. Mostramos que as lagunas, as lagoas, mandaú e manguaba estão passando por um processo de assoreamento que pode levá-las a se transformar em pântanos, isso mesmo. Aqui com a gente o consultor ambiental Alder Flores. Alder, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A situação é reversível ou não? Olha, se ações emergenciais foram postas em práticas, executadas, você tem a capacidade de reverter esse processo de degradabilidade que se encontra esse complexo. Evidentemente, estudos já foram realizados aqui desde os anos 80, eu participei de vários e outros profissionais também, mas praticamente pouca coisa foi executada em ação da melhoria. O que é preciso ser feito para que esse assoreamento não avance ainda mais e, claro, que evite que as lagoas se transformem em pântanos? Existe um projeto macro, um processo macro, um diagnóstico macro que foi feito pela Agência Nacional das Águas, a ANA. E esse diagnóstico, ele vem desde Pernambuco, onde nascem os rios Paraíba e rio Bundaú. E aí trabalhou-se com esgotamento sanitário, com resíduos sólidos, com ocupação desordenada das margens, com mata ciliar, com poluição hídrica da área industrial, com poluição urbana, que é uma poluição difusa. Isso tudo foi discutido e trabalhado, existe esse projeto. Outro projeto também que foi feito e esse mais factivo de ser realizado foi através do IMA com a cooperação técnica alemã GTZ. Esse estudo também teve a participação de técnicos da Universidade Federal de Alagoas e aí sim identificou-se pontos emergenciais que precisam ser dragados no complexo lagunar. Então, falta de projeto não é o problema, né, Alde, pelo que a gente percebe, né? Falta prática, né? Colocar isso em prática. Falta execução, né? Na verdade, não adianta vir mais ninguém de fora colocar aqui para os técnicos de Alagoas, para a comunidade científica, o que precisa fazer nesse complexo lagunar, né? Porque nós sabemos perfeitamente quais são as causas, quais são as consequências e de que forma você pode equacionar, minimizar, corrigir esses impactos negativos nesse ecossistema. Então, falta execução. E já existe recurso liberado para a execução desse projeto? Recentemente, nós vivemos em Brasília, no Ministério da Pesca, e baseado num projeto que foi realizado pelo IMA GTZ, nos anos 2003, 2004, nós atualizamos alguns dados, conseguimos discutir lá com os técnicos do Ministério e eles aprovaram essa dragagem emergencial e pontual em alguns locais do complexo lagunar. Há exemplos do Esporão Sul da Boca da Barra, em dois pontos, nos bancos rasos da Prainha, no canal novo ali de acesso à entrada da Lagoa Manguaba e na junção dos canais na ilha do Maranhão, ali na Massagueira. São pontos que já foram estudados, com o volume de dragagem definido, com o local de bota-fora definido, com corrente trabalhada, série de sedimentologia. Então, tudo isso já foi feito nos anos 2004, 2005. Nós atualizamos esses dados, fizemos os custos, aí sim, custo de dragagem, vazão de dragagem diária, custos operacionais, e daí, então, o Ministério da Pesca entendeu que era um projeto viável e disponibilizou um recurso. O que nós estamos fazendo agora é atualizando esses dados e, evidentemente, iremos conversar com os órgãos competentes, com o IMA, principalmente, com as secretarias municipais de meio ambiente, com a classe política, com os pescadores. Enfim, é um projeto que não é o que deve ser feito na sua macro, mas, com certeza, ele trará benefício para esse ecossistema. Então, não existe uma data de começar esse dragagem, né? Olha, nós estamos atualizando esses dados, vamos levar Brasília pra semana, tá certo? Nós pretendemos começar isso antes do final do ano. E isso é suficiente para resolver o problema, Alder? Não, não é suficiente. Isso é uma coisa emergencial, pontual. Evidentemente, outros estudos devem ser... A curto prazo é necessário se fazer isso. A curto prazo é necessário. Deve existir um projeto macro, então, que vem sendo discutido há muito tempo no papel, né? Exatamente. Então, novos pontos de dragagem assoreados apareceram com esses anos, tá certo? Como foi aqui colocado, né, pelas pessoas que foram entrevistadas por vocês, que devem ser estudados, sua batimetria, sua sedimentologia, fazer os estudos ambientais necessários, para daí iniciar um processo de dragagem. Entretanto, qualquer dragagem que você venha fazer nesse complexo, ela é benéfica, porque você vai oxigenar a água. Você vai renovar. Vai renovar a água, vai ter um aporte de nutrientes melhor. Inclusive, não só para a caça de pescadores, mas inclusive para a própria navegabilidade daquele ecossistema, que em alguns pontos você não consegue passar. Agora, aqui para nós, Aldo, tantos estudos nesses anos todos, né, nunca saíram do papel, tantas discussões em Brasília. E, enquanto isso, há um prejuízo grande para a população ribeirinha, para quem vive da lagoa e também... Para quem sobrevive. Para quem sobrevive, para o turismo também, né, que a gente só, a lagoa se perde com isso. Na verdade, essa situação, como você bem falou, já era discutida desde os anos 80, do começo dos anos 80, a questão do estado emergencial em que o complexo lagunar se encontrava. Isso, com o passar dos anos, em função das ações antrópicas, vem aumentando, né, vem aumentando, vem aumentando, porque é uma luta desigual entre os órgãos ambientais e a poluição urbana. É uma luta desigual, tá certo? Mesmo com o rigor da legislação, você não consegue evitar que ocorra esse ou aquele impacto, essa ou aquela ocupação, porque é muito difícil isso, e eu posso falar com bastante franqueza, porque trabalha nisso há mais de 30 anos, né, mas algumas situações foram realizadas e foram benéficas. Quando nós éramos secretários de meio ambiente de Marchal de Odoro, nós, baseados nesse projeto, fizemos uma dragagem pontual de 300 por 300 metros de comprimento por 80 de largura, ali na ilha do Maranhão, ali na Massagueira. E os resultados benéficos foram imediatos. Evidentemente, faltou recurso, aí a Prefeitura parou o projeto. Mas, com esse recurso que vai vir agora, entendo que a partir desse, a classe técnica, a classe política, principalmente, deve se engajar para conseguir novos recursos, para adragar outras áreas que estão assoriadas, que foi muito bem colocada aqui pelas pessoas que aqui foram entrevistadas. Nós queremos agradecer a sua presença, Aldeca, no bom dia. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.